Laralara, 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 laralara O que é a minha amazadeira? 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 Oi, esse é mais um jogador em volta, eu tenho a minha amazadeira, irmão. Sim? E aí Você não se pode ver, mas... Que são todos os que podem vir, é mesmo? Ah, sim? Minimo? 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 Minha, minha filha é mentiroso. Minha filha é isso. Nós vamos começar a ser um testigos em algum momento ainda.